Fala, rapaziada! Hoje, dia 9 do 10, quarta-feira, estamos aqui para fazer o sorteio da Minibike mais um iPhone 15 Pro Max. Então, chega junto aí, porque já saiu o resultado da Loteria Federal. Olha só! Vamos ver aqui, em primeiro prêmio, número 53.319. Está aqui, Loteria Federal, dia 9 do 10. Lembrando que o sorteio da Loteria Federal é realizado ao vivo pelo canal da Caixa, no YouTube. Então, o nosso resultado é sempre com base, dali não é a gente que faz o sorteio. Beleza, rapaziada? Olha só, na nossa plataforma, quem comprou este bilhete aí, 53.319, foi o Amaury Gugelmin Iquier. Código diário é 41. Olha só, coincidência, hein? Nós falamos que o sorteio desse projeto era para ajudar no projetão do Amaury, aquele triciclo motorizado, né? E foi um Amaury que ganhou no sorteio, rapaziada. Será que é coincidência isso? Então, olha só, já está adicionado aí. Vamos diretão para uma chamada de vídeo. Vê se ele atende nós. Bora? Que sorte, hein, cara? Vamos lá. Vamos ver se o Amaury está de boa, está trabalhando. Agora à noite aí, a maioria das pessoas está por casa, né? Vamos ver se ele vai nos atender. Lembrando que nesse sorteio tivemos sete cotas premiadas, então vão ser oito ganhadores no total. Foi muito top. Já agradecer desde já aí a todo mundo que participou, né? E vamos que vamos, ó. Dá-lhe, Amaury. Dá-lhe que é para coisa boa, hein? Não é cobrador, não é call center. O povo está trabalhando, né? É, pode ser. Primeira tentativa aqui, não deu certo. Vamos de novo. Vamos incomodar. Vamos incomodar. Vamos incomodar. Atende, homem. Código 41. Curitiba, baixo, né? É, para o lado do Paraná. Só chamando, só chamando. Será que ele conferiu, Thiago? A loteria já está comemorando e esqueceu de atender o telefone? Ah, é. Eu acho que não conferiu, não. E até esqueceu, nem sabe. Pois é. Não deu. Vamos... Vamos para um boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Olha lá. Foi entregue pelo menos, Thiago? Foi. Ó, é o... A Mauri. O Mauri, vamos botar aqui o pontinho de interrogação. Vamos ver, galera. Vamos ver. Ah, não vou resistir. Já vamos tentar de novo aqui para ver. A gente fica, tipo assim, ó, mais... Uma adrenalina, assim, maior do que o cara que ganha o prêmio, eu acho, cara. A gente quer ver quem ganhou de fato, né? Opa! A Mauri? É eu mesmo, meu irmão. Que máscara é essa, rapaz? Eu tô fazendo tratamento dentário. É mesmo? É. Conhece... Tudo bem? Tudo? Conhece esses loucos aqui? Conheço. Eu sigo vocês faz tempo, ó. Ei, me diz uma coisa. Participou do sorteio da mini motorizada mais um iPhone 15? Participei. Gastei, acho que, meio salário mínimo, mais ou menos. Pô, então, vamos lá. Notícia boa, hein? Você foi o ganhador da minibike. Já imaginei. Inclusive, a moto... Perdão, a moto do... Do Charala, eu ajudei na pintura, lembra? Pô, verdade, cara. É, eu mesmo. Verdade, eu lembro que... Talvez a galera aí até lembra que quando nós estávamos fazendo a motoquinha, a primeira do Amauri, nós pegamos a cadeira de roda, fizemos a frente de bike com motor, teve um Amauri que ajudou no projeto. É, fui eu mesmo que ajudei, que eu falei pra você que Deus tem me abençoado muito, graças a Deus. Cara... Eu vou mostrar meu sorriso aí, a dente de novo, ó. Não resistiu, então, Amauri? Ah, não tem como, né? Eu não tô devendo, não. Só pra mostrar mesmo. A coroa aqui é foda, bicho. Viu só, cara? Tu vê, foi o cara que ajudou no projeto do Amauri, cara. Que loucura, né? Eu falei na primeira bicicletinha dele lá, que vocês fizeram com o motorzinho de motosserra lá, né? Sim. Aham. É, por ser meu caralho, ele torcia pro Paranaclube, apesar que sou coxa branca. Eu falei assim, porra, eu vou ajudar pelo menos na tinta, né? Porque Deus tem me ajudado muito, cara. Graças a Deus. E mais uma vez, fui abençoado. Graças a Deus. Meu Deus, amém, cara. Ô, que loucura. Cara, que desculpa. Top. E aí, será que essa motinha cabe no banco traseiro de um ônibus sedã ou não? Cabe, cara. Cabe, pô. Senão tu vai vir numa oficina muito louca, que tá cheio de ferramentas e nós desmanchamos tudo, cara. Ah, eu ia falar pra nós desmontar o carro, em vez de desmontar a minibike. A viatura tá aqui, ó. Acho que cabe na viatura, será que não? Cabe, cabe. Cabe, com certeza. Vai vir na oficina buscar? Não sei, cara. Senão vão vir aqui tomar banho de piscina, tal e coisa. Ah, então. O convite é bom, né, mano? Só que aquilo que eu falo, né? Chega o verão, que nem eu falo quando o pessoal vem aqui em casa, principalmente parente, né? Eu falo, ó, no primeiro dia vocês são visitas, no segundo dia vocês são moradores. Por favor, não enchem a geladeira. Não, então nós vamos ficar só um dia, cara. Só um dia. Só um dia tá bom. Ó, meu barraco aí, ó. Ó, legal, legal. Que lugarzão top, hein? Ah, tá. Que massa, cara. Legal, cara. Muito obrigado. É o começo a Deus, né? Ó, Mauri, obrigado você por ter confiado, acreditado, tá junto desde o começo, cara, ter ajudado aí o teu xará. Né? Muito legal isso aí, cara. Fala, minha fé é muito grande, tá ali, ó. Minha nossa aparecida sempre tá comigo, velho. Aham. Que legal. Que legal, cara. Ei, fechou, então. Nós vamos postar o resultado pra galera toda aí te conhecer. E vamos alinhar as coisas aí depois pelo WhatsApp, então, certo? Pra ver se tu vai vir buscar, se nós vamos enviar. Afinal, o que que eu ganhei? Ganhei um iPhone? Eu tenho dinheiro pra receber? Ó, você ganhou uma minibike motorizada mais um iPhone 15 Pro Max novo na caixa. Ou você pode escolher a minibike mais 7 mil reais se não quiser o iPhone. É isso aí o premizão. Tá, deixa eu pensar bem, daí a gente tô retorno. É? Talvez queira o iPhone, de repente, né? Minha filha se formou agora em fisioterapia. Show. Aí, de repente, ela vai precisar de um trem, né? Top, com certeza. Com certeza. Já vamos... Tá contente? Falhou a ligação. Ih, será que aquela minimoto aguenta 150 ou não? Cento e quantos? 120? O Daniel tem 100? Não, mentira. Eu tenho 90. Aguenta, aguenta, cara. Tu vai ver. É fortinha, tá? É muito louca. Boa de andar, cara. É legal. É muito top. Eu tenho que um dia conhecer vocês aí, velho. Eu tenho que passar um dia aí. Aproveita, então. Vamos alinhar as coisas aí, ó. Tá ligado que, ó, tinha dinheiro, tinha até 2 mil reais pra custear aí pra nós enviar o prêmio. Então, botamos gasolina no Onix aí. Já aparece aí, pô. Tu é de que cidade? Não, vamos ver certinho. Vamos alinhar a certinha. Eu não sei se cabe nesse carro. Não. Cabe, pô. Cabe, cabe. Certeza? Qualquer coisa a gente tira o guidãozinho ali e tal. Ela fica pequenininha. Tá bom? Aham. Certeza, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês aí. Continuem fazendo esses vídeos maravilhosos que vocês fazem aí. Sempre na humildade aí. Show de bola. Isso é fera, Mel. Parabéns pra vocês. Massa. Muito obrigado, cara. Pra finalizar, só diz a tua cidade pra galera, Maurício. Eu sou de Chile lá. Paraná é o litoral de Pontal do Paraná. Próximo da Ilha do Mel. Eu moro lá. Show. Top demais. Valeu, Maurício. Conversamos, então. Valeu, meu rei. Fica com Deus aí. Abraço pra vocês aí. Valeu. Abraço. Ô, rapaz. Fiquei contente, hein. Que massa, né? Legal, né, cara? Top. Saber que a galera participa. Igual a maioria aí, ó. Tem um monte aí também. Que assim, ó. Uma hora vai chegando a vez de cada um, cara. Ó. Acredita, rapaziada. Boa sorte pra todos vocês. Na vida de vocês. Nos próximos sorteios aí também. Uma hora vai chegar, hein. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.